Música Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Trazendo pra vocês de volta o programa Histórias Internas E hoje nós temos uma história especial Uma história que eu tive o prazer de acompanhar o desenrolar dela E tá aqui, é uma história que eu acredito que vai inspirar a vida de muitas pessoas Mas antes de começarmos, vamos lembrar a vocês que Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de se inscrever no canal Deixando o like ajuda muito no desenvolvimento do trabalho, tá bom meus irmãos? Agora nós temos a opção Membros E se você gosta do que é feito aqui, está te ajudando E você quer ajudar de uma forma mais direta a rádio O botão Membros pode ser uma opção pra você estar conseguindo fazer essa ajuda Bom, sem mais delongas meus irmãos, fiquem com a história Exatamente há seis meses atrás, minha vida mudaria completamente Entrei no turbilhão, ou melhor, no olho do furacão O câncer havia entrado na minha vida Foi a pior notícia que poderia receber Sentia que algo estava errado em mim Mas até então, nada confirmado Meu mundo caiu Até que me permiti entrar em outra fase Foi quando decidi vestir minha roupa de super mulher Lembrei dos filmes antigos do Superman Onde ele parava um trem Usando seus super poderes Então, vesti minha roupa de super mulher E decidi parar aquele trem chamado câncer Usei meus super poderes E assim, eu fiz Foram meses de angústia, sofrimento, dor Dias em que eu estava bem, outros nem tanto Não comentava com as pessoas o que acontecia comigo Apenas minha família e alguns amigos mais próximos Sabiam o momento que eu vivia Foi uma opção minha Queria aprender a lidar com tudo aquilo Tentar saber o que a vida queria me mostrar com essa situação Antes de começar o tratamento na oncologia Comecei a mudar minha rotina Alimentação Fiz xaropes naturais Tomei chás Comecei a fazer uso dos florais Realmente mudei meus hábitos Estava cuidando de mim Como fiz alguns cursos na área de terapias alternativas Tinha um certo conhecimento Mas até então não aplicava em mim Raras vezes cuidava de mim Ajudava outras pessoas Não me arrependo disso Mas hoje sei Que é preciso se cuidar primeiro Para depois poder auxiliar o outro Até então eu lidava bem com tudo isso Mantive pensamento positivo Estava focada em me fortalecer Em tentar diminuir ao máximo os sintomas da doença E posso dizer que consegui Tive bons resultados Os xaropes E chás me auxiliaram muito Mas no momento Em que eu tive que começar realmente Meu tratamento alopático Eu decidi parar Ele havia estacionado Um pouco Ao chegar ao hospital E consultar com o médico Fiz minha ressonância Para saber como estava o tumor E para o médico Determinar meu tratamento Retornando A segunda consulta Soube qual seria meu tratamento Sob o tamanho que estava meu bichinho Como eu chamava Novamente O segundo baque Um tapa na cara Meu tratamento Consistia na químio E radiação Quimioterapia e radioterapia juntas Nossa Pensei Meu cabelo irá cair O médico me tranquilizou Disse que essa químio Não fazia o cabelo cair Mas tinha alguns efeitos colaterais Um pouco fortes Nunca me esqueço De quando saí da consulta E fui para a radiologia E para a quimioterapia Agendar minhas consultas Para começar o tratamento Novamente Mais um baque Me ver indo em direção As alas E vendo bem grande Na minha frente Escrito Radiologia Minha ficha caiu É verdade Irei me tratar Estou com câncer Vou fazer a Tão temida Quimioterapia Nesse meio tempo Decidi Procurar um dentista Para ver como estava A questão dos meus dentes Pois sabia que tinha que estar Tudo ok Para seguir com o tratamento Descobri um cisto na boca Quando vi Aquela mancha No raio x Me apavorei Pensei Meu Deus Outro tumor Na mesma hora O dentista me tranquilizou Disse que aparentava Ser um cisto Mas que a tomografia Confirmaria E assim foi Realmente era um cisto E teria que ser removido Antes de fazer a quimioterapia Pois poderia se transformar Em uma infecção Atrasaram As minhas quimios Quanto a radioterapia Essa poderia ser feita Pois o cisto Não era na região Que deveria ser tratada Então foi marcada A cirurgia da boca E você deve estar Se perguntando Por que ela não foi operada Por que não retirar o útero Simples Meu câncer estava Em estágio 2 O tumor tinha mais de 4 centímetros E tinha pequenas ramificações Nesses casos O tratamento É a quimio E a rádio E no final A bracterapia Que é a radioterapia interna Voltando Ao cisto na boca Fiz a operação Ocorreu tudo bem E nesse momento Eu tive meu primeiro milagre Quando o dentista Fez todo o procedimento Quando chegou ao local Do cisto Onde o cisto Se encontrava Simplesmente Não havia cisto Ou seja Ele havia sumido Nesse meio tempo Eu já estava Na segunda semana De radioterapia Então eu já havia perdido Duas quimioterapias A médica Da quimio Me alertou Que isso poderia Prejudicar Muito O meu tratamento Mas eu sabia Lá no fundo Que tudo tinha um porquê E mais adiante Eu descobri Que realmente Tudo estava certo Bom Voltando ao tratamento Como eu estava Com tudo isso Estava num turbilhão De emoções Um dia bem Outro nem tanto E assim ia Mas sempre com fé Esperança E positividade Na medida do possível Aliás Foi isso que me ajudou A passar tudo Mas daqui a pouco Vou falar mais Sobre isso Voltando Ao meu tratamento Fui na minha primeira consulta Com a médica da rádio Estava com sangramento E ela achou melhor Começar o tratamento Novamente Outro baque Entrei na sala da rádio Me vi naquele ambiente Com um pouco frio Com aquela super máquina Foram alguns minutos Mas para mim Parecia uma eternidade Não tive dor Apenas medo Mas com o decorrer Do tempo A gente acaba Se acostumando Com tudo isso Fiz minha cirurgia Na boca Tive muita dor Mas precisava ser forte Pois tinha meu tratamento Pela frente Então Nesse meio tempo Não pude fazer minha químio Como havia falado antes Houve o atraso Mas continuava Continuava com a rádio Passaram-se alguns dias E nesse meio tempo Comecei a ter sintomas De febre Suor intenso No princípio Achamos que era Por causa da radioterapia Mas não era No dia em que Estava marcada Minha primeira químio Acordei muito mal Com sintomas De gripe intensa Fui ao hospital E a médica Não quis iniciar O tratamento De quimioterapia Ficou para outra semana Passaram-se dois dias E fui piorando Tinha muita dor Tossia Sentia que Meu peito Parecia que Ia soltar Algo pra fora Era uma dor horrível Horrível, horrível Procurei ajuda na UPA O médico me diagnosticou Com sinusite Fui medicada E a dor piorou Até que Durante a semana Falei com o pessoal Da rádio E eles me encaminharam Com a doutora Novamente Outro baque Fui internada Diagnosticada Com bronquiolite Uma doença comum Em bebês Devido a minha Baixa imunidade Fiquei uma semana Em tratamento E hoje Revendo tudo isso Sei que aquela época Eu tive dias difíceis Onde admito Me faltou a minha fé E o resultado Foi aquele Meu imune foi pro chão Nesse ponto Mais pessoas já estavam Sabendo da minha situação E os burburinhos Começaram Não que isso Me importasse Mas devemos cuidar O que falamos E como agimos Com a pessoa Que está nessa situação Tente agregar Somar A pessoa Pois é isso Que ela precisa No hospital Vi tantas coisas Conheci tantas pessoas Fiz tantas amizades Nas salas de espera Da vida Vi muita Muita coisa E pensava Meu Deus Obrigada Era grata sim Por ter forças Para seguir Com aquela caminhada Tive uma boa Cura Da minha bronquio Nem tinha saído Do hospital Já comecei A fazer minha rádio Novamente E tudo Iria começar De novo Na mesma semana Comecei A minha químio A tão temida químio Novamente Outro baque Mais uma vez Fui amparada Pela minha espiritualidade Onde recebi Um recado Que dizia assim Se achares Que é veneno Será veneno Se achares Que é cura Será tua cura E isso veio Através da meditação No dia da químio Pois todos sabemos Tudo que se fala Da químio E toda a química Que entra No nosso organismo De quem tem Que fazer tratamento Depois desse recado Fui para a químio Tive uma boa sessão Pouco desconforto Segundo a enfermeira Fui muito bem E eu sei Que isso se deu Pelo meu estado de espírito A minha positividade Me ajudou A ultrapassar Mais aquela barreira Naquela semana Comecei a sentir Os efeitos colaterais Pois a rádio E a químio Juntas São muito fortes E eu havia saído Há pouco De uma internação Então juntou tudo Caí Senti muito desconforto Nesse momento Decidi parar De trabalhar Até então Continuava trabalhando Quando era possível Mas vi que não tinha Condições E parei Na segunda químio E última Senti mais E também não estava Tão bem espiritualmente E emocionalmente Resultado Efeitos colaterais Já nas primeiras horas Após a químio Nessas duas semanas Eu senti muita dor Desconforto E efeitos Do tratamento Emagreci muito Me olhava E ficava triste Mas aí pensei Novamente É ele O câncer Ou eu E eu escolho Eu Levantei minha cabeça E decidi que tinha que superar Aquilo Foram duas químios Eram para ser cinco Mas devido aos problemas Que tive Como descrevi anteriormente Atrasou a químio Que deveria ser feita Juntamente com a rádio Sendo assim Completei Minhas 23 sessões De radioterapia Então não precisaria Mais fazer as químios Pois o tratamento Consistia em fazer As duas Simultaneamente Finalizei a rádio Com um ótimo Prognóstico O tumor Havia diminuído Muito Tinha somente Um resquício Sem ramificações Que deveria ser terminado Na bracterapia Novamente Mais um milagre No dia da minha alta Temporária Da rádio Fiquei muito feliz Pois sabia que já estava curada E eu me sentia curada Então iniciou-se A última etapa Do meu tratamento A BRAC Que segundo os médicos Era para que O câncer Não voltasse mais Era uma espécie De selamento Comecei O tratamento Outro BAC Meu Deus Quando achei que havia passado Tudo Tinha mais Quatro semanas De tratamento Foi um processo Desgastante Dolorido Com efeitos colaterais Mais curtos Pois eles se manifestavam No máximo Por dois dias O que doeu Foi o tratamento Em si É um processo Frio Que você se sente Desamparada Cada sessão Dura em torno De uma hora É muito cansativo Invasivo Também Pois você tem Catéteres Inseridos Na bexiga No colo do útero Por mais que Equipe médica Tente te deixar A vontade Muito desgastante Na primeira sessão Eu senti muito Uma dor Mas não era física Era dor na alma Algo difícil De descrever Tinha dor no dia E no outro Mas logo passava Comecei a trabalhar Novamente Nos dias que podia Assim seguiram-se As semanas Toda sessão Era a mesma Rotina Uma hora De tratamento Maior parte Desse tempo Era de preparação Pois o tratamento Em si durava No máximo Dez minutos Onde era inserido Um pequeno Grão Radioativo Exatamente No local Onde o tumor Se localizava Vivi novamente Um mix De emoções Me vi novamente Amparada Pela minha espiritualidade Meus guias Minha família espiritual O tratamento Terminou Como eu sempre disse A dor dá E passa É preciso ser forte Mas ao mesmo tempo Se permitir chorar Gritar Colocar pra fora Aquela dor Que a gente sente Quando passa Por um processo Desses É preciso soltar Como diz uma música Que gosto muito Não há dor Que dure Para sempre Todo sofrimento Tem algo em comum As dores Passarão As nuvens Passarão E ficará Um lindo céu azul O câncer É uma doença Traiçoeira Que vem pra te corroer É preciso Aceitar Que se está doente Mas não pode Se deixar levar Pela doença Fiz todo O meu tratamento Alopático Fiz tudo Como os médicos Mandaram Segui a risca Mas juntamente Com ele Trabalhei Minha espiritualidade Procurei Auxílio espiritual A qual Eu obtive Agradeço Muito Aos meus mentores Aos meus mentores Agradeço A essa espiritualidade Tão linda Que nos auxilia Quando mais precisamos Utilizei Utilizei Isso me ajudou A enfrentar A enfrentar o tratamento E seus efeitos Se a doença Se manifestou No físico É preciso Que se trate Como deve ser feito Seguindo orientações médicas Se cuidando Mas ao mesmo tempo É preciso cuidar Do emocional Procurar ajuda profissional De um terapeuta Ou psicólogo E como o meu tratamento Foi feito Todo pelo SUS Eu posso dizer Para vocês Pelo menos No hospital Em que eu me tratei A gente tinha Essa ajuda Além também Das casas De auxílio aos pacientes Que também Tem Esse tipo De serviço Então Procura ajuda Se tu não consegue Lidar com isso Sozinha Procure teu irmão Que às vezes Ele tem uma palavra Que pode te ajudar A passar aquele momento Eu tive o auxílio De um amigo terapeuta Mas sabia Que o principal O trabalho principal Era eu Quem deveria fazer Ver e mudar Ver o que me levou A somatizar a doença No físico E quanto ao espiritual Esse é essencial Não falo de religião Pois cada um tem a sua Falo da espiritualidade Como um todo Da fé Fé na cura Fé em si mesmo Pois saiba Que nesse momento É você Com você mesmo A força está dentro De ti E não fora Eu sou grata Mesmo Agradeço Agradeço Por todos os dias Por essa vivência Que me fez Renascer Tive a minha segunda chance E quero aproveitá-la Da melhor maneira possível Pois o pai O todo Nos fez para isso Para sermos felizes E gratos Como diz uma música Que gosto muito A sua vida É um dom divino É um presente De papai Siga sempre O seu caminho E não olhe para trás Quem me conhece Sabe o quanto Após o meu despertar Eu me conectei Com a espiritualidade Comecei a estudar A buscar E hoje entendo Que essa conexão Me ajudou a superar Esta fase Da minha vida Pois não sei Como seria Se não tivesse Essa fé Essa certeza De estar sendo amparada Nos momentos Que sofria Tinha dor Lembrava que tinha Uma família espiritual Que me olhava Amparava Dava forças E juntamente Com minha família carnal Me apoiavam E amavam Incondicionalmente Chegou a um determinado ponto Que realmente Pensei Cheguei a pensar Que se fosse Para partir Fazer minha passagem Que eu tivesse A graça de fazê-la Com o coração leve Em paz Pois sabia Que isso seria O melhor para mim Se assim O pai quisesse E estivesse escrito Muitas pessoas Muitas pessoas Me falavam Mas por que você Não me falou Por que não tornou Isso público Simples assim Eu não queria Aquela dor Era minha Esse processo Era meu Havia algo Que deveria Aprender com tudo isso Era a vida Era a vida Como eu gosto De dizer Me falando E aí Está na hora Vamos mudar Ou continuar assim Tinha que assumir Meu papel Nessa vida Tinha que descobrir O que havia Me levado Até ali E provocado Aquele desequilíbrio Entrei para dentro De mim E realmente Me conheci E reconheci É o que chamamos De reforma íntima Dói muito Mas é ao mesmo tempo Libertador E o mais Engraçado É que antes De ter a doença Manifestada Já vinha com Esse processo Ou pelo menos Achava que já Estava fazendo Minha reforma íntima Mal sabia Eu que Me esperava Mais à frente Hoje Vejo que Superei tudo isso Pela minha fé Por confiar Que o melhor Estava acontecendo E que ainda Iria acontecer Agradeço Ao pai Ao todo Ao universo Aos orixás Aos mestres Ascensionados Ao meu querido E amado Arcanjo Miguel A toda Minha família Espiritual Aos mentores Mestres E guardiões Que me auxiliaram E ampararam Nessa caminhada A minha família Carnal Aos meus amigos Que estiveram Ao meu lado Me apoiando E amando sempre Incondicionalmente Eu quero que você Se lembre De uma coisa Que a cura Não é uma linha reta É uma linha tênue Onde a gente tem Altos e baixos E é preciso Ultrapassar Tudo isso E lembre-se Que você pode Chegar lá Assim como eu Cheguei Agradeço Pela oportunidade De poder Compartilhar Esses momentos Essa vivência Que tive Espero que Um pouco Do meu relato Consiga Ajudar Outros Irmãos Que estão passando Por esse processo Ou mesmo Familiares Pessoas Que tenham Alguém Que está passando Por isso E mais uma vez Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço